Cruzeiro, Cruzeiro, Cruzeiro Domingo é dia de clássico na Arena do Jacaré. Cruzeiro e Atlético Mineiro se enfrentam pela última rodada da primeira fase do Brasileirão. As partidas no estádio em Sete Lagos costumam ser muito disputadas. Em quatro jogos a Raposa venceu dois e o Galo também dois. Dessa vez o mando de campo é do adversário e com torcida única. Para o meia Roger isso pode servir como motivação. Isso vai depender do andamento da partida. O torcedor a gente sabe como é, ele se comporta da maneira como o time está se comportando dentro do campo ou a favor ou contra. Então a gente tem que fazer com que esse mar de gente do Atlético jogue a nosso favor. Então isso vai depender do que estiver acontecendo dentro de campo. O goleiro Fábio, titular absoluto da camisa 1 desde 2005, já disputou quase 30 clássicos pelo Cruzeiro. Mas a experiência não tira a emoção de confrontar o maior rival celeste. Eu tento me preparar da melhor forma possível, como se fosse o meu primeiro, porque os que eu já tive a oportunidade de disputar foram momentos maravilhosos. Mesmo na dificuldade, acho que é importante você ter a oportunidade de disputar um clássico como esse, que eu tive a oportunidade de disputar várias vezes. Então minha dedicação é sempre tentando melhorar, me motivar cada vez mais, porque eu sei que o que vai ficar mesmo na memória, na minha expectativa do jogo, é esse momento que eu vou viver domingo. Então eu tenho que fazer o meu melhor para que eu possa ser feliz e lembrar muito bem desse jogo. Se Fábio já é veterano nas disputas clássicas, o zagueiro Naldo vai jogar pela primeira vez contra o Atlético Mineiro. Prazer imenso ainda pelo Cruzeiro, que é o meu primeiro, né, entre um derby aqui. Mas tem que estar tranquilo na hora da partida e ficar nervoso. Sempre dá aquele friozinho na barriga no começo, mas depois dominou, tocou, tem aquela calma. Aí no decorrer do jogo é tranquilo. Who's that? Who's that? Who's that?